E aí perrizada, tranquilo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bom pessoal, você sabia que muitas vezes o seu smartphone Android anda lento, travando? É por causa que está algum arquivo corrompido na memória interna do seu Android? Ou quem sabe também você está jogando o seu jogo Free Fire e do nada ele fecha a tela, volta para a tela inicial, você não consegue jogar a partida inteira? Pode ser que tenha algum arquivo corrompido na memória interna. Você sabe que quando você joga o jogo Free Fire fica salvo alguns dados na memória interna do seu Android. Muitas vezes você está utilizando algum aplicativo, pode ter corrompido algum arquivo e por isso não está funcionando perfeitamente o jogo, provocando aquela lentidão e travamento. Então hoje estou trazendo para vocês um método para você poder estar reparando o sistema Android. Isso mesmo, você vai estar reparando tanto o sistema da memória interna como também de algumas partes que estão corrompidas e assim você vai dar um upgrade muito bacana no seu Android. Fechado? Já peço para você já deixar o seu like aqui no vídeo. Belezinha? Deixe o seu like e compartilhe no final para poder ajudar também os seus amigos e familiares. Então agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Tudo bem pessoal, já estou aqui de volta e agora vou estar ensinando para vocês como que vocês vão reparar o sistema. E eu quero avisar para vocês que aqui embaixo na descrição também tem link de outros vídeos muito bacana, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, principalmente para você que joga Free Fire, tá bom? Tem várias dicas aqui, link específico só para o jogo Free Fire, tranquilo? Vamos lá então pessoal, para você poder reparar o sistema corrompido do seu Android é bem fácil. Você vai precisar de um aplicativo de reparação de sistema. Eu estou deixando o link aqui na descrição para você poder baixar diretamente da Play Store. Quando você já tiver baixado galera, você vai abrir o aplicativo, tá? E o aplicativo que eu estou utilizando hoje, esse aqui é o Start Repair. Isso mesmo, esse aqui é o interface inicial do aplicativo. Aqui já de cara já mostra aqui a quantidade de bateria que está carregada, mostra aqui a voltagem também, o grau de temperatura da minha CPU. Vamos lá então pessoal, o que você vai precisar fazer primeiro? Você vai notar que bem aqui no rodapé aqui do aplicativo, você pode notar que tem três botões, informações, tem otimizar e tem reparar telefone. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em otimizar. Você vai dar um clique em otimizar, você pode notar que aqui vai te dar especificações aqui dos processos que estão em segundo plano. Você pode notar que tem aqui 55 aplicativos rodando, todo ao mesmo tempo. Por isso que está aí provocando lentidão e travamento no jogo Free Fire e também no sistema Android. O que você vai precisar fazer? Você simplesmente vai clicar aqui em Start Optimization. Olha só, 66%, você vai dar um clique aqui e automaticamente já cai para 27%, pessoal. Ou seja, caiu aí praticamente mais de 50% e já está bem otimizado o telefone. Você clica aqui agora em voltar e em seguida você clica nesse pequeno botãozinho aqui. Deixa eu tentar desfocar aqui para eu poder mostrar para vocês. Vem aqui nesse botãozinho aqui, tem um botão aqui, reparar sistema. Esse botãozinho aqui, você vai dar um clique e em seguida você vai notar que já vai começar aqui a estar reparando e escaneando as pastas que tem aí no seu smartphone Android. Deixa eu desfocar aqui um pouquinho, olha só, desfoquei para você ficar melhor para vocês poderem. Como vocês podem ver, está aqui, reparado. Ele está reparando item por item em cada pasta e às vezes pode demorar aí bastante. Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo e já já eu volto. Muito bem pessoal, já terminou aqui de fazer a reparação do sistema. Como vocês podem ter notado, eu fiz um corte no vídeo porque demorou aqui mais ou menos uns 2 minutos, porque eu tinha bastante coisa aqui corrompida na memória interna do meu Android. E em seguida, quando eu terminar de fazer a reparação é bem simples. Basta somente você voltar aqui para a tela inicial pessoal e você procura o seu jogo Free Fire ou qualquer outro jogo, você pode clicar para poder fazer o jogo tranquilamente. Você vai notar que já vai estar rodando aí tranquilo, beleza? Então pessoal, espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje foi esse, deixa o seu like. Então é isso aí, é nóis, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.